Rapaziada, é o seguinte, trouxe campinho pra gente debater junto aqui, junto não né, que eu vou fazer esse vídeo gravado, mas vocês podem comentar aqui com toda liberdade do mundo, qual é a escalação ideal do Atlético no momento, porque a gente vê o Atlético mudando muito de escalação né, um jogo é uma formação, outro jogo é outra formação, e eu queria definir 11, eu acho que nesse momento de oscilações na temporada, ganha 2, perde 2, ganha 5, perde 3, enfim. É, eu acho importante a gente ter um time titular na nossa cabeça, e eu acho que a gente tá próximo de definir esse time titular, onde a gente teria sustentação física, sustentação defensiva, e onde a gente teria principalmente capacidade de chegar à frente, porque de verdade cara, vem me irritando muito essa incapacidade do Atlético ser uma equipe mais ofensiva ou mais equilibrada, Porque assim, quando a gente pede mais ofensividade, não é que o Atlético, ele é uma equipe que hoje, é, ele, ele chega a atacar o adversário, existem jogos que o Atlético não ataca, sabe? Mas óbvio, a gente precisa olhar lá pra trás também, porque a gente tá tomando muito gol. Teve uma vez que o Breda, ele me perguntou se o Atlético atacava bem, eu falei que não. Aí teve uma vez que o Breda me perguntou se o Atlético defendia bem, eu falei que não. E ele ficou pensativo assim, como assim? O Atlético é vice-campeão da América, o Atlético é um time que briga por títulos sem atacar bem e se defender bem? Hoje sim. Hoje o Atlético é um time que briga por títulos sem atacar bem e se defender bem. É um pouco assustador, mas é por aí, sabe? Então, eu trouxe o campinho pra gente ir batendo e eu vou botar jogadores que pra mim hoje são titulares absolutos. Não liga pra numeração não, essa numeração que veio no site eu ainda não mudei. E pra mim, por exemplo, o Bento é o nosso goleiro titular absoluto. A gente tem o Thiago Heleno. Ah, muita gente vem criticando o Thiago Heleno, cara. Mas assim, o Thiago Heleno vem jogando sozinho quase na zaga do Atlético. No seguinte aspecto, eu sou o cara que não falha. Porque entra o Zé Ivaldo, falha. Entra o Pedro Henrique, falha. Então, assim, o Thiago Heleno tem que jogar quase no erro zero. Eu sei que ele é o líder da defesa do Atlético, mas assim, é muito difícil você jogar no erro zero. O Thiago Heleno vinha fazendo uma partida de manual contra o Atlético Mineiro. Até que o Hulk para de ser marcado pelo Thiago Heleno, vai ser marcado pelo Pedro Henrique. Acaba saindo do Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que é uma temporada muito acima da média do Thiago Heleno. Eu acho que pelo fato da nossa defesa acabar ficando muito exposta pelo time e não saber marcar, o Thiago Heleno acaba entrando em algumas situações adversas. Mas eu vou ser bem sincero com você. Eu acho o Thiago Heleno de um zagueiro de um nível muito alto. Eu garanto, assim, mais uns três anos de Thiago Heleno se a gente tiver um time mais estável defensivamente. Se a gente tiver um time que consiga ser mais equilibrado e que marque melhor. Então, Thiago Heleno para mim é titular. Você tem aqui o Fernando como titular também. A gente nem tem outro lateral esquerdo, né? O Esquivel ainda não chegou. Você vai para o meio campo. Aí a gente começa a falar de uma das melhores duplas do futebol brasileiro que, para mim, tem que estar sempre jogando. Que é Fernandinho e Eric. Esses caras, assim, estão machucados e tal. Enquanto o Fernandinho não estiver jogando, acho que não tem muito para onde fugir. Acaba sendo o Hugo Moura mesmo. Eu acho que esses caras, eles são titulares. E você tem na frente... Eu vou trocar aqui. Vou botar o 10 aqui. Trazer o 11 para o lado. Vou botar o 9 aqui para botar o Vitor Rocha. Hoje eu acho que são esses os caras que a gente não debate, sabe? Por exemplo, não existe concorrência entre Rocha e... E pá, hoje o Rocha é absurdamente titular. Essa dupla de volantes eu acho que é o encaixe mais importante do time do Atlético. Quando o Atlético não tem Eric e Fernandinho juntos, é uma dupla que faz muita falta. É uma dupla que se complementa muito e entrega muito o que o Atlético precisa, né? O Fernandinho sendo o cara mais técnico, o ritmista ali dessa dupla. O Eric sendo o cara que ataca mais espaço, o cara que espera mais bola. Então, assim, eles juntos, eles se equilibram demais. Agora eu vou preencher as outras posições, começando pela defesa. Hoje, hoje, eu vou deixar isso bem claro. Hoje, dia 25 dos 5, as minhas opções são por Madson e por Pedro Henrique. Ah, Tiago, mas assim, o Pedro Henrique falha muito, o Madson também nessas coca-cola toda. Cara, o Kelvin vinha numa fase tenebrosa. O Madson acho que fisicamente ele é mais preparado. Defensivamente ele vem sendo mais estável, sabe? Claro, também tem falhas, também tem momentos ruins, mas eu acho que ele entrega um pouquinho mais de segurança e mais consistência física. E é um cara que eu acho que ele consegue preencher o corredor melhor. É um cara que consegue defender e atacar, é um cara que chega bem na área, é um cara que ajuda o Atlético quando o Atlético precisa construir. Então, nesse aspecto, eu vou ser bem sincero que eu curto o Madson. Acho que é um operário da bola, é um cara que vai se dedicar muito e pode, por exemplo, nos ajudar no jogo aéreo defensivo, ajudar no jogo aéreo ofensivo. Acho que hoje tem mais critérios para a gente falar bem do Madson do que do Kelvin. Em relação ao Pedro Henrique, eu acho que a gente precisa reconhecer. Ah, o Zé Ivaldo faz por onde tomar a vaga do Pedro Henrique? Não. Ah, mas será que não é hora de testar o Kaique Rocha? Pode ser, cara. Pode ser que seja o momento de testar o Kaique Rocha. Pode ser o momento da gente olhar e falar, cara, o Kaique Rocha é uma peça que merece uma minutagem, até pela altura dele. Mas assim, eu não acho que o Kaique Rocha seja a solução para muita coisa. Acho que o Pedro Henrique, além do Thiago Eliano, continua sendo o nosso melhor zagueiro. Acho que vem num bom momento, apesar da falha contra o Atlético Mineiro, onde o Hulk induz muito o Pedro Henrique ao erro. Eu acho que é o melhor zagueiro, é um cara com velocidade, é um cara que vem fazendo boas partidas, partidas estáveis. Tem todo um histórico que dificulta muito a vida do Pedro Henrique no Atlético. Se eu pudesse, eu contrataria um zagueiro de nível alto. Acho que o Atlético já passou do tempo de trazer um zagueiro de nível alto. Acho que o Atlético precisava trazer um veríssimo, acho que o Atlético precisava trazer um zagueiro para solucionar. Palmeiras investiu em um zagueiro recentemente, Corinthians investiu em um zagueiro recentemente, Inter investiu em um zagueiro recentemente. Os grandes times do futebol brasileiro investiram em um zagueiro recentemente. O próprio Flamengo investiu em um zagueiro recentemente, porque o Atlético não pode investir. Ele não é qualquer investimento, é zagueiro para chegar e jogar. Hoje o Atlético precisa de zagueiro para chegar e jogar. É um pouco assustador falar isso, mas a realidade é essa. Aí você tem uma linha de três para ser preenchida mais à frente, né? Uma linha de três para jogar atrás do Vitor Roque. E com as possibilidades que a gente tem hoje, o que eu faria? Canóbio pela esquerda, tá? O Christian, não sendo um ponta, sendo um cara que joga mais aqui pelo lado direito, um meia pela direita, e o camisa 10 da Vitoran. Porque, vamos pensar no jogo sem bola? Vamos pensar nessa estrutura de jogo sem bola. O que que seria? Eric Fernandinho, Canóbio baixa por um lado para dobrar aqui com o Fernando, Christian baixa do outro para dobrar aqui com o Madson, aí você teria Vitor Roque e Terence mais à frente, Vitor Roque pressionando, Terence pressionando. Eu acho que essa é a formação que faz mais sentido para você ter o Terence. Porque, por exemplo, se você bota o Terence de ponta e traz o Christian para cá, por exemplo, para o meio para fazer um 4-1-4-1, você vai estar sempre obrigando o Terence a acompanhar o lateral adversário. Algo que ele não sabe fazer. Então, essa formação acaba expondo muito o Terence. O Terence, ele tem que marcar na faixa central. O Terence, ele tem que marcar o zaguiro adversário, o volante adversário, sabe? Ele não pode ser o volante que vai entrar na área para infiltrar. Porque, naturalmente, esse volante vai gerar uma vantagem. Mas, por exemplo, o Terence contra o Galo poderia marcar o Bataglia. O Terence contra o Grêmio, eu não sei quem são os volantes, mas pensa outro time aqui que a gente vai enfrentar em breve, contra o Botafogo. Não é para ele marcar o Tietê, mas ele poderia marcar, sei lá, o Marlon Freitas, o Danilo Barbosa, os volantes mais fixos, sabe? Você teria o Canóbio como o cara dos capes. Vem num bom momento, vem jogando bem. Acho que hoje não é nada muito nocivo para a equipe você ter o Canóbio nesse aspecto. Aí a gente pode pensar aqui no time atacando, né? Como seria o time atacando. Vital Rock aqui, Terence aqui. Canóbio bem aberto aqui. O Christian vindo para cá. Bota o Terence aqui. Eric Fernandinho. Aí você tem o Madson subindo por esse lado. Você tem o Fernando ajudando aqui, fazendo uma saída de três. Cara, vou espetar mais o Madson para ser mais equilibrado. Se essa escalação aqui não faz sentido, eu sou completamente maluco. Se essa escalação aqui não faz sentido, eu sou completamente maluco. Você tem suas cinco referências em campo. Você tem Bento, você tem Thiago Heleno, você tem Fernandinho, você tem Terence, você tem Vitor Rock. Você tem uma formação que protege Terence e Fernandinho, principalmente. Você tem uma formação que você bota jogadores que te entregam atualmente. Por exemplo, é o caso de Christian, é o caso de Fernando, é o caso do próprio Madson. A gente não fica esperando que esses jogadores, eles comecem a render do nada. A gente entrega a realidade. Eu acho que entregar a realidade é muito importante. E assim, principalmente, cara, você tem os dois melhores jogadores do Atlético ofensivamente na equipe. Os três melhores, né? Fernandinho, Terence e Rock. Mas esses dois jogadores mais perto do gol. Hoje o Atlético não pode se dar o direito de jogar sem Rock e Terence no mesmo time, cara. São jogadores com mais capacidade de decisão. São jogadores com mais capacidade de tirar o coelho da cartola. Sabe? O Canop está crescendo. A gente tem o mérito de ter um ponta que consegue compor o sistema ofensivo, mas com muita pressão, com muita capacidade de forçar o time adversário ao erro. Você teria um quarteto ofensivo com o Christian também, que acho que compõe bem, porque é um cara que sabe flutuante fase ofensiva, fase defensiva. Então você não ficaria muito vulnerável. Você teria o talento do Terence, a capacidade de assistência do Terence, lembrando, oito assistências na temporada já. Juntando a capacidade de finalização do Vitor Rock. Parece que existe um vazio no time do Atlético quando você não tem o Terence em campo. E eu tenho certeza, se tu perguntar para o Vitor Rock, eu tenho certeza que o Vitor Rock vai falar eu sinto saudade de jogar com esse cara. Porque, pô, assim, o Atlético consegue uma contratação de um nível altíssimo. Que é a contratação do Terence, barata. É o jogador que mais participou em gol desde que ele chegou. E você vai permanecer com o Terence no banco, bicho? Sabe, você vai ter um time de operário correndo pra caralho. Fernando é operário da bola, Eric é operário da bola, Christian é operário da bola, Mads é operário da bola, Canob é operário da bola. Para o Fernandinho brilhar, para o Terence brilhar, para o Vitor Rock brilhar. É assim que funciona o futebol, pô. Não adianta você ter um time só de operário se você não tem o cara do brilho, se você não tem o cara do desequilíbrio. Vai acontecer o que aconteceu contra o Galo. Você vai fazer um, mas você vai tomar dois. Então, assim, hoje, pra mim, essa é a escalação ideal do Atlético. Eu não sei vocês, mas hoje, pra mim, essa é a melhor escalação que o Atlético pode ter. Deixa aqui no comentário de vocês, por favor. Eu não sei vocês, mas hoje, Eu não sei vocês, mas hoje,